Meu nome é Roberto de Andrade Martins. Eu possuo graduação em Física pela Universidade de São Paulo. Sou doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas e livre docente em Física pela Unicamp. Realizei estágios de pós-doutoramento sobre História da Ciência em Oxford, Cambridge e Oklahoma. Durante a minha carreira como professor universitário dediquei-me especialmente à pesquisa e ao ensino de História e Filosofia da Física orientando dezenas de estudantes e tendo publicado mais de 200 artigos e livros sobre essa área. Fui professor da Universidade Estadual de Londrina da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Estadual de Campinas onde eu me aposentei em 2010. Depois, eu fui professor visitante da Universidade Estadual da Paraíba em Campina Grande do Instituto de Física de São Carlos pertencente à USP e da Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, eu sou professor colaborador da Universidade Federal do Estado de São Paulo, Unifesp e da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista. Sou pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, na área de História, tendo Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq há 40 anos. Paralelamente a essa carreira profissional, tenho me dedicado ao estudo do Yoga e da espiritualidade indiana desde os 20 anos de idade. Interesso-me principalmente por práticas de meditação indiana e pelo pensamento filosófico e religioso da Índia. Há várias décadas que pesquiso a tradição indiana e me dedico às suas práticas e vivências. É essa experiência teórica e prática que quero compartilhar. Em Curitiba, ministrei cursos de extensão sobre o pensamento indiano na Universidade Federal do Paraná e fui professor de filosofia oriental e orientador do curso de graduação em Yoga das Faculdades Espírita, em 1981, além de orientar grupos de meditação. Participei durante vários anos como docente convidado dos cursos de pós-graduação, especialização em Yoga das Faculdades Integradas Espírita, Unibem, em Curitiba, no Paraná e em Vitória, no Espírito Santo. Ministrei nesse curso as disciplinas sobre textos tradicionais indianos, abordando o estudo de obras fundamentais como Bhagavad Gita, Asupanishads, Yoga Sutra de Patanjali, Hatha Yoga Pradipika, Gheranda Samhita, Vijnana Bhairava Tantra, Tripurara Rácia e outros. Também participei durante vários anos como docente convidado do curso de capacitação em Yoga, ministrado em Curitiba, organizado pelo professor Marcos Rojo e pela professora Angélica Beio. Atualmente, ministro aulas no curso do Núcleo Sol em Fortaleza e no do Instituto de Ensino e Pesquisas em Yoga em São Paulo. Organizei, juntamente com Flávia Bianchini, um curso de formação em Yoga ministrado em Campina Grande, na Paraíba, que formou mais de 30 professores de Hatha e Rádia Yoga na região. Em 2018 e 2019, esse curso, com duração de 300 horas de aulas presenciais, foi ministrado em Vitória, no Espírito Santo, tendo sido formados mais de 40 instrutores. Os primeiros livros que publiquei sobre o pensamento indiano foram Significado e Bases do Rájaya Yoga e Mundaka Upanishad, o conhecimento de Brahma e do Atman. O primeiro deles foi reeditado depois com acréscimos e um novo título, o Yoga Tradicional de Patanjali, o Rájaya Yoga segundo Yoga Sutra e outros textos indianos clássicos. E o segundo foi também reeditado com nova introdução e com uma revisão. Também publiquei as obras Pagava Guitá, Canção Divina e Uma Luz sobre Rata Yoga. A segunda parte desta obra, que contém uma tradução comentada da Rata Yoga Pradipika, foi também publicada separadamente. Já publiquei diversos outros trabalhos sob forma de artigo ou capítulo de livro, além de ter elaborado diversas traduções de textos indianos para uso em meus cursos e aulas. Colaborei com a Universidade Federal da Paraíba, onde ministrei disciplinas sobre o pensamento indiano no programa de pós-graduação em Ciências das Religiões. As disciplinas foram de introdução ao pensamento das Upanishads e a religião indiana no período dos Vedas e dos Brámanas. Naquela universidade, fui um dos líderes do grupo de pesquisa Padma e editor da revista Cultura Oriental. Juntamente com minha esposa, Flávia Bianchini, formamos a equipe Shri Yoga Devi, que mantém diversos meios de divulgação, como um site, um canal do YouTube e páginas no Facebook e Instagram. Oferecemos cursos e oficinas sobre yoga, meditação e outros temas correlatos, além de colaborar com cursos de outras instituições. Moramos em um sítio na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, onde continuamos nossas pesquisas, práticas e ensinamentos de forma presencial e online.